Olá, estamos aqui novamente. A gente já trabalhou bastante com o Mendeley, a gente já fez duas formas de inserção de referências no Mendeley. A primeira a gente fez usando os arquivos, normalmente arquivos em PDF, e a segunda a gente fez manualmente. Só para a gente lembrar, a gente inseriu então esses seis artigos, essas seis referências que estão aqui. Esses quatro aqui de baixo foram inseridos usando o PDF, por isso tem esse símbolozinho aqui. A gente tem aqui um artigo publicado numa revista, um artigo em um evento, uma dissertação de mestrado, e aqui a gente tem um artigo publicado em revista também. Logo depois a gente fez a inserção manual, a gente fez primeiro a inserção desse livro, que é um livro de autoria direta, e depois desse artigo, que é um artigo que está dentro de um livro organizado por um outro autor, ou até mesmo autor do próprio artigo, não faz diferença. Bom, feito isso então, a gente vai ver agora como é que a gente importa uma referência. O processo de importação de referência, ele vai ser facilitado especialmente em revistas que estão indexadas. Nós escolhemos então uma revista que está indexada aqui, que é a Bolema, Boletim de Educação Matemática. E aí a gente pegou dois artigos aqui da Bolema. Bom, vamos começar então por esse primeiro artigo, Histórias de Insubordinações Criativas, Narrativas de Educadoras Matemáticas. Então a gente vai primeiro exportar a referência e depois lá no Mandley importar essa referência que foi exportada aqui pelo site da Cielo, tá bom? Aqui a gente tem uma colunazinha com alguns links e a gente vai ver que aqui tem um link que é como citar esse artigo. Quando eu clico aqui, abre uma janela, vou trazer a janela aqui para a gente visualizar, e essa janela, ela aparece aqui os formatos bibliográficos. Aqui é ISO, aqui é a BNT, aqui é a APA, depois a gente vai entender um pouco como é que o Mandley trabalha com isso. E aqui, alguns links para exportação para gerenciador de referência. Então, a Cielo tem exportação para o Bibitec, para o Reference Manager, para o ProSite, para o EndNote e para o RefWorks. É o que o Mandley melhor trabalha, infelizmente a gente não tem o Mandley aqui, mas o que o Mandley melhor trabalha é com o Bibitec. Então, a gente vai vir aqui no Bibitec, vai clicar no Bibitec, vai então salvar, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, ele salvou esse arquivo lá. Pois bem, feito isso, eu vou então lá no meu Mandley e vou importar aquela referência que eu tirei lá do site da Cielo. Então, eu venho aqui no File, Import, e aí eu escolho qual é o formato que eu quero. No caso, lá foi Bibitec. Vejam que aqui também tem EndNote, lá também tem EndNote, mas dá uma diferença na versão do EndNote, e aí o Mandley não consegue fazer importação. Então, nós vamos vir aqui, importar Bibitec, ele abriu aqui, eu escolho na área de trabalho e já aparece aqui, então eu clico em Abrir. Quando eu clico em Abrir, o meu artigo já aparece aqui. Notem que nesse caso apareceu alguns problemas, isso porque o Bibitec tem alguns formatos de tipo de texto que não admite acento, então ele dá alguns erros, então eu tenho que acertar isso aqui manualmente. Vamos lembrar aqui, histórias... Histórias de insubordinação, então eu vou acertar aqui, insubordinar... Eu acho que é insubordinações, vamos voltar lá pra gente ver, insubordinações, isso mesmo. Então, história de insubordinações. Criativas, narrativas de educadoras matemáticas, aqui também tem um erro, eu vou então acertar o título. Depois é bom a gente dar uma olhada nos autores, porque se o autor também tiver acento vai dar problema. E aqui novamente deu problema, porque o título da revista é Bolema, Boletim, Educação, Matemática. Então, problema aqui no Educação, eu vou acertar. Educação. E aqui no... No Matemática. Pronto, acertei tudo. E aí então as informações aparecem todas aqui. Detalhe. Desculpem. Nessa importação a gente teve um probleminha aqui, que o número da revista não veio. Tá vendo? Então eu volto lá no meu artigo e vejo aqui, que é volume 33, número 65. Eu completo aqui. E aí então, tá finalizado. Certo? Então, eu fiz agora importando por meio de uma referência do Bibitex. Vocês viram que costuma dar um problema. Mas o Cielo, especificamente o Cielo, tem um recurso que é muito mais prático pra gente. Então nós pegamos aqui um outro artigo agora, que é a Teoria da Atividade na Produção de Material Didático, Digital Interativo de Matemática. E a gente vai importar, só que agora diretamente pelo Mendeley. Se a gente olhar aqui embaixo, a gente vai ver que tem um símbolozinho do Mendeley. Eu vou então clicar nesse iconezinho do Mendeley. E aí ele abre direto o Mendeley. Se eu já tivesse logado, ele ia entrar direto no meu Mendeley online. Como eu não tô logado, ele abriu então pra eu fazer o login. Como eu disse pra vocês, eu tenho duas contas. Essa conta eu criei especialmente pra esse curso. E aí então, eu vou entrar nessa conta. Vou digitar aqui a minha senha. Vou deixar marcado permanecer logado, porque ele já fica logado pras próximas vezes. E olhem só o que que acontece. Ele traz pra cá toda a referência do artigo. Tá vendo? Então, aqui eu tenho uma opção que é Download PDF, se ele estiver disponível ou não. Então, nesse caso, eu vou deixar marcado, porque pra mim já é importante eu ter o PDF no próprio Mendeley. Então, eu vou marcar isso aqui e vou clicar no import. Ele vai fazer a importação. A barra, então, de importação tá aparecendo aqui. Finalizou o arquivo, então, a referência já foi importada. E aí eu volto pro meu Mendeley. Poxa, mas cadê ela aqui? Não apareceu. Lógico, eu fiz aquilo online. Então, pra eu poder ter ela aqui, eu preciso sincronizar. A sincronização no Mendeley, ela acontece de tempos em tempos. Mas, eu vou forçar essa sincronização. Então, quando eu clico aqui no SYNC, ele vai forçar a sincronização. E aquele artigo que tava lá, ele vai aparecer aqui. Esse aqui, tá vendo que ele tá aparecendo um carregando? Pronto. Inclusive, o PDF dele já tá por aqui. Bom, depois ele pede aqui pra eu confirmar se os detalhes estão corretos. Eu vou dizer que sim. Mas aqui o título tá tudo certo, os autores tudo certinho. E a data, o volume, e aqui, inclusive, o número. E não deu problema nos assentos, tá vendo? Então, essa importação, ela é mais direta. Bom, o que a gente, então, tinha pensado pra esse vídeo, então, era isso. A gente vai continuar aqui em outros vídeos. Até breve.